Daremos início a pesagem do Regain Fight Championship 3 Chamamos para a luta de submissão o atleta Senna Almeida Seu adversário, Thiago dos Santos Pode subir a balança, Senna 77 quilos 77 quilos Onde está o Regain Futebol? Onde está o Regain Futebol? Onde está o Regain Futebol? Vamos começar com o atleta aqui, expectativa para a luta? Boa somitória. Tem alguma coisa positiva que você enxerga no jogo do Santos de Versailles? Da mim nada, é só ganhar para ele. Retrate aí. Da mim nada, é só ganhar para ele. Tem alguma coisa positiva para dizer a respeito do adversário? É, a gente só vai subir lá e fazer o nosso trabalho com o que a gente treinou em sempre. O que vai dar? Um trabalho forte até aqui? Boa, sempre forte. Técnica predileta? Eu tenho várias, mas vamos ver o que vai dar, vamos aplicar para que está aí melhor. Palmas para os atletas! Obrigada. Obrigada.